Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais, Rádio Mais, Rádio Mais, 1120, Z1J253, Rádio Mais, Rádio Mais, aqui é bom demais, Rádio Mais, Informação, Rádio Mais, Opinião, Rádio Mais, com os carros alborguete. Confira a hora, trabalhador brasileiro, 17 horas, 1 minuto, hora do Observatório Nacional da Rádio Mais, AM 1120, a nova rádio brasileira, que nasce no estado do Paraná, em Curitiba e São José dos Pinhais. AM 1120, falando para Curitiba, região metropolitana, Santa Catarina, sul de Mato Grosso, sul de São Paulo, falando para o Brasil, através da AM 1120, Rádio Mais, na internet mundial. Estamos também ligados agora, em mais de 50 países do mundo. Acesse agora, Rádio Mais, ponto AM, cai a página, acesse Rádio Online, e você estará ligado, no mais audacioso programa do rádio, da televisão e da internet mundial. Começa agora, abrem-se as cortinas. Começa o espetáculo do jornalismo com credibilidade, jornalismo com vergonha na cara. Falando a verdade, dou a quem doer. Falando a verdade, dou a quem doer. Rádio Mais, AM 1120. O COI da Polícia Militar do Paraná, treina equipes da Força Nacional de Brasília. De Brasília. Para mim é uma novidade. Para mim é orgulho. Para mim é satisfação. A equipe antibomba do COI, comandos de operações especiais da nossa espartana Polícia Militar do Estado do Paraná, comandada pelo homem forte da Polícia Militar, Coronel Nemézio Xavier. Tenho profundo respeito por esse coronel. Durante os 22 anos de vida pública como deputado e vereador, conheci esse coronel, é o respeito da farda amarela da nossa gloriosa Polícia Militar. E mais feliz estou de saber que o Paraná, que o Paraná, que o meu Parané, é que a nossa Polícia Militar está treinando a Força Nacional de Segurança Pública do Brasil, aquela que foi criada em Brasília. Daqui a pouco, pacientes morrem à espera de remédio na cidade de Londrina. Atraso no fornecimento de medicamentos especiais provoca protesto na cidade de Londrina. Muita gente morrendo. Enquanto se gasta milhões, porra, com os cartões corporativos em Luiz Inácio. Boa tarde, Luiz Inácio, em Brasília. Quanto se gasta milhões para reformar apartamentos dos senhores deputados federais que não são ocupados, deveria dar para os senhores deputados federais em Brasília. E ninguém mora nesses apartamentos. E o povo brasileiro, o povo brasileiro, Luiz Inácio, está morrendo por falta de remédio. Vamos tirar a máscara, porra. Vamos lavar a cara, honra. Gostou, não gostou? Se não gostou, engula. Engula, idiotas! Daqui a pouco, Reco, Reco e Zique Zira na capital do Paraná. Dois assaltantes são mortos por taxistas em Curitiba. Daqui a pouco, o Ricardo Alexandre, que acompanhou, vai dar informações. Promotores liberam a vagaranha, vagabunda misturada com puta e com piranha. A cafetina que derrubou o governador de Nova York. Cuidado, tem uma cafetina aqui no Paraná, que gosta também de mostrar na agendinha o nome dos bacanas, dos políticos que gostam de dar uma trepadinha. Cuidado para cair no borro. Cuidado para não cair da égua. Daqui a pouco, nós vamos falar sobre isto. E atenção, Zique Zira no Brasil. Bovespa cai. Já chega a 3% a queda da Bovespa em São Paulo. E o dólar vai para R$ 1,71. Dólar sobe para R$ 1,71. Confrontos entre policiais e bandidos. Zero a zero. Tanto mataram polícia, como mataram policiais no Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Daqui a pouco, a história de dois vagaranhas. Vagabundos misturado com ladrão e piranhas. Canalhas. Vagabundos. Sequestram uma enfermeira. Para levá-la a... Como é que chama esse diabo que tem aí? Caixa forte, não. Como é que chama? Onde saca dinheiro, porra. Caixa eletrônica. Caixa eletrônica, Maurício. Tem que acordar e falar rápido. Para burro não falta nada. Só falta o rabo. Cala a boca. Cala a boca. É melhor. O que que é? Não, é melhor fazer aqui o negócio. Cala a boca que é melhor. É melhor. Ó, tá. Dois vagabundos. Sequestram uma enfermeira. Queriam dinheiro para comprar dois ovos de Páscoa. Vem aqui que eu tenho dois. Tá aqui bonitinho. Tá meio enrugado. Entendeu? Que é fabricação já do começo do ano. Mas dá para quebrar um gai. Leva de presente um canudo. Entendeu? Para fazer um borguetinho. Vagabundos. Daqui a pouco. Explodiu agora a pouco. Uma das maiores operações da nossa espartana Polícia Federal. Fraude. Roubo. Canalice. Vagabundice nos detrãs do Piauí. Terra do meu querido senador Monsenta. Uma das maiores reservas morais do Senado Brasileiro. Pernambuco, Bahia e São Paulo. Sobe para 34 os presos em fraude na Junta Comercial. Delegacia de Repressão a ações do crime organizado Draco de São Paulo. E, aliás, do Rio de Janeiro, subiu agora, nesse exato momento, aqui no plantão da MAIS. Minuto a minuto. Agora já são 34 o número de presos durante a Operação Rio Branco da Delegacia de Repressão às Ações do Crime Organizado. E 16 delegacias especializadas no Rio de Janeiro. É só merda. Todo dia é merda no ventilador. Todo dia tem nego cagando de pé e mijando pelo dedão do pé. Eu nunca vi um país para dar tanto ladrão, tanto filho da gruta, filho da popa, da gruta. A operação desarticulou, senhores, a maior quadrilha de funcionários da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Vá para a ponte que caiu, sob suspeita de praticar fraudes em documentos, causando 20 milhões. Aralho é pimenta misturado com alho. Aralho. Roubaram 20 milhões. E o povo brasileiro morrendo por falta de remédio, Luiz Inácio. Oh, Luizinho, oh, Luizinho, Luiz Inácio, filho, filho, meu povo brasileiro morrendo por falta de remédio. Tô com a dor aqui no Onácio, aqui no osso do coquezinho, quando eu sento dói, Luizinho. Luizinho, Luizinho, o povo morrendo por falta de remédio, Luiz Inácio, Luiz Inácio, Luiz Inácio. E esses vagabundos roubaram mais de 20 milhões dos cofres públicos. Polícia Militar do Paraná faz a maior operação fós-segura e apreende 260 quilos de maconha. Boa tarde, senhor Fabio Santos. Qual é o destaque, um destaque que tenha chamado a atenção da opinião pública brasileira? Antes, um boa tarde ao maior iogurte criado agora, dia 3. Já está com quase 6 mil internautas. A página nova é Plantão da Mais, Alborguete, Ricardo Alexandre. Já está com 6 mil internautas. O Plantão da Mais, da Rádio Mais. Se você quiser me mandar um e-mail, cadeia.radio.mais.am Para o Ricardo Alexandre, Ricardo.radio.mais.am Se você botar de novo, eu te quebro a cabeça. Eu te quebro a cabeça. Que vagabundo. Entendeu? Ô, senhor... Como é o seu nome mesmo? Fábio Santos. Fábio Santos. Boa tarde, senhor Fábio. Boa tarde, Alborguete. Qual o destaque principal desse trem aí? Boa tarde, ouvintes do Plantão Mais. Bom, Alborguete. O principal é que os bandidos armados até os dentes colocam as garras de fora e desafiam a polícia do Paraná. Como é que é? Por quê? Que eles estão desafiando? Olha, Alborguete. As tentativas de homicídio em Curitiba vêm crescendo a cada dia a mais. E eles realizam, assim, operações em prol do crime cada vez mais... Como é que eu posso dizer? A insegurança toma conta de todos os brasileiros e no estado do Paraná vem crescendo a cada dia a mais esse índice. E a cada esquina tem um bandido de olho em estudantes cometendo crimes diversos, na própria família brasileira mesmo. Vários casos temos aqui. Podemos citar alguns, se você permitir? Tá. Um, cita o principal. O que aconteceu? Bom, açougueiro morto pelo cunhado na cidade industrial de Curitiba. Tá. O que aconteceu com açougueiro? Nós não demos essa notícia ontem, não? Essa aqui, não. Ele não tinha uma casa de carne? Não foi um negócio da mulher? A mulher, isso. Nós demos antes. Foi dado ontem essa notícia. Nós demos antes. Que mataram, você vê que não damos na frente. Hoje os jornais noticiaram. Parece que o cara batia na mulher. Isso. Né? Perfeitamente. Aí o irmão da mulher foi lá e matou o cara. É isso? Isso. Perfeitamente. Então já demos aí. Vamos pra outra, filho. Estudante atacada ao chegar em casa na Vila Fani. O que aconteceu com estudantes? Bom, a estudante estava chegando em casa por volta das 22 horas nessa segunda-feira, quando foi atacada por marginais. O seu pai, que é policial civil, atirou contra um dos ladrões acertando a coxa de Álvaro Rocha, de 30 anos, que foi encaminhado, baleado, encaminhado ao hospital do trabalhador. É, ele é estudante? Ela é estudante. Ah, é uma moça? É uma moça estudante. Tem o nome dela? Tem o nome dela, sim. Qual é o nome dela? O nome dela... Ela chegou em casa? Ela estava chegando em casa depois da faculdade de 26 anos, né? Ela estava chegando em casa quando foi perseguida por dois ladrões, três ladrões. Que bairro? Na Vila Fani, aqui em Curitiba. Tá. Ela chegando em casa por volta das 22 horas dessa segunda-feira, os bandidos encostaram Voyage, né? Quando ela encostou no portão da casa dela, e um dos ladrões saiu de dentro do carro com uma arma, arrastando ela para o chão. Arrastando ela para o chão. Saiu do carro e arrastou ela. Mas eles queriam o quê? Assaltar a menina? Levar dinheiro? É, acabaram levando, acabaram levando na bolsa, livros da faculdade e o celular. Enquanto um comparsa esperava no Voyage. E notando isso, o pai dela, que é policial civil, né? Notando essa situação, acabou saindo para fora e atirando contra esses bandidos. Que, inclusive, estavam roubando um veículo Peugeot, né? De propriedade dessa estudante. Não me diga. Nós também parece que demos alguma coisa a respeito disso ou isso, dessa... Não, acho que é outro caso. Mas tudo bem. Daqui a pouco você volta. Eu quero... Atenção. Poli... Atenção. Polícia. Atenção. Plantão da Mais. Polícia. Chamando... Polícia. Atenção. 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 Policiais militares que atuam na operação Foz Segura. Aprenderam na madrugada desta quarta-feira, dia 19. Hoje, os homens da nossa espartana polícia militar, apreenderam nesta madrugada, 260 quilos de maconha. A maconha foi apreendida por integrantes do batalhão da polícia rodoviária. Polícia, perto da cidade de Jurenda. Atenção, Borghetti. Jefferson Ferreira. A 120 quilômetros de Cascavel. A 120 quilômetros de Cascavel. Oh, mas tá saindo no ar! Ai, que eu tô ouvindo aqui! Não pode! A 120 quilômetros de Cascavel. Um carro que seguia pela BR-369 foi parado por uma equipe da Rotem. Rondas ostensivas, tático-motorizadas. Depois que os policiais desconfiaram do nervosismo dos dois rapazes que viajavam no carro. O carro foi parado num poço de combustíveis às margens da rodovia. Foi vistoriado pela polícia rodoviária da nossa espartana polícia militar. A vistoria foi precisa. Na revista, os policiais militares encontraram espalhados pelo carro e no porta-malas do veículo várias caixas de diversos tamanhos, onde estavam distribuídos os 260 quilos de maconha em tabletes. Os dois homens foram presos em fragrantes e encaminhados com o veículo e a droga para a delegacia de Ubiratã, perto de Cascavel. A pena para o tráfico de drogas, seja qualquer que for o tipo da droga, pode chegar a 15 anos de cadeia. De cadeia. Na fase 2008. Vale a pena salientar aqui, eu não vou deixar de salientar. Na grande operação de Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu, porque ali está o crime organizado. Que começou no dia 27 de fevereiro. Já foram realizadas 234 prisões. 11 pessoas detidas pela polícia são acusadas de tráfico de drogas. A Operação Foz Segura tem a participação da nossa polícia militar, da nossa polícia civil, da polícia rodoviária estadual e da polícia rodoviária federal. Os policiais federais e agentes da Receita Federal, desde fevereiro, foram abordadas 17.627 pessoas. E apreendidas 17 armas de fogo, sendo 8 pistolas, 6 revólveres e 3 espingardas. Do balanço divulgado hoje, no quartel da polícia militar em Curitiba, pelo coronel Nemézio Xavier, consta que foram apreendidos quase 300 quilos de maconha na Operação Foz Segura, na divisa com o Paraguai. As equipes que participam da operação já vistoriaram, desde fevereiro, 7.232 veículos. Muito obrigado, Ana Lúcia Veloso, da Comunicação Social, que me deu em primeira mão esta apreensão da polícia militar. O que você achou, Ricardo, dessa operação 260 quilos, Ricardo? 260 quilos de maconha. E outra coisa, hein? Está trabalhando, Ricardo. Com certeza, com certeza. Trabalhando. Me desculpe aí, eu estou pedindo desculpa ao vivo aí, se eu fui ignorante com você. Entendeu? Que é isso. Está trabalhando, Alborguete. Aqui eu sou ignorante mesmo, né? E a determinação... Mas deixa eu só te fazer uma pergunta. Diga lá. E eu quero saber o seguinte, olha, essa Operação Foz, isso ajuda muito os nossos filhos, as nossas famílias. Bastante. Quer dizer, a polícia militar trabalhando, sob o comando do comando central da capital do Paraná. Veja bem, a polícia civil da Secretaria de Segurança, doutor Luiz Fernando Delasa, a polícia rodoviária federal, policiais federais, agentes da Receita Federal. Quer dizer, um grande trabalho, Ricardo. Com certeza, um grande trabalho. E é uma determinação, né, do comando geral da Polícia Militar, para que o policiamento nas fronteiras seja intensificado. E que os policiais prestem muita atenção em tudo que entra no país. Veículos, motos, pessoas a pés, embarcações, enfim, o comandante da Polícia Militar, ele quer que faça uma varredura completa, principalmente na região de fronteira. E Foz do Iguaçu, que faz fronteira com o Paraguai, é o ponto mais visado pela polícia, Alborguete. Muito bem, vamos chamar atenção, está na boca do crime, o homem das notícias. Cadeia chamando, cadeia chamando, o plantão da Mais, da Rádio Mais. Atenção, boa tarde, Anderson Aires. Rapaz é assassinado dentro do lar, do quê? De uma lan house. De uma lan house. É, lan house é uma casa de computadores, onde a pessoa loca horário de computador para poder entrar na internet. Vamos com o jornalista ou repórter, Anderson Aires, na boca do crime. Boa tarde. Boa tarde, Alborguete, boa tarde, ouvintes do plantão da Mais. Alborguete, um rapaz de nome Maicon da Silva, 16 anos, conhecido como Farofa, foi executado dentro de uma lan house, localizada na avenida João Leopoldo Jacomel, no Jardim Esmeralda, Empiracuara. O assassino chegou, foi direto até onde estava o Maicon e atirou sem dizer absolutamente nada. Mesmo estando de capacete, pessoas reconheceram o autor. Segundo informações, seria um indivíduo conhecido como Cabelo, que deixou o local em uma motocicleta de cor vermelha. Segundo o relato, ele é um traficante. Os motivos do crime? Drogas, desacertos entre traficante e usuário. Da Central de Jornalismo, repórter Anderson Aires, para o plantão da Mais, com Luiz Carlos Alborguete. Rádio Mais, aqui, é bom demais. Obrigado, Anderson. Quer dizer, mais um jovem, mais um jovem é assassinado. Os pedradores, pedradores, aqueles que predam, que roubam a vida dos nossos filhos, acabam matando, assassinando. Esse menino estava no lugar errado, na hora errada, Ricardo. Se ele estivesse no lugar certo, na hora certa, nada tinha acontecido. Mas estava no lugar errado, na hora errada, e o predador foi lá com a cara da morte. Com a cara de vela, com a cara de coroas, com a cara de caixões e de cemitério, e tira a vida de mais um jovem, segundo o repórter Anderson Aires, na boca do crime. Muito bem, daqui a pouco nós vamos, vamos ao intervalo, então, Ricardo, vamos ao intervalo comercial, atenção, Rede Mais, você está ligado na Rádio Mais, AM 1120. Se baterem na sua porta agora, na sua casa, em qualquer bairro da capital do meu Paraná, se você está dentro do seu carro, fechou o semáforo, alguém vai com uma prancheta lhe perguntar qual é a rádio que você ouve. Diga, Rádio Mais, Rádio Mais, Rádio Mais, qual é o programa que você está ouvindo? Plantão da Mais, do Cadeia, do Alborguete, do Ricardo Alexandre, do Fábio Santos, da Marina Petri, do Anderson Aires, do Andrew de Souza, de toda a equipe, do meu querido também, é Jairo Nascimento, ligue, se você tiver uma denúncia, você pode ligar para qual telefone? Pode ligar para o 3282-1110. 1110, atenção, 3282-1110, se você tiver uma informação agora, me ajude, ajude o Plantão da Mais, se você souber de alguma desgraça que esteja acontecendo no seu bairro, na sua vila, na sua cidade, ligue agora, passe a informação para o Departamento de Jornalismo, ou entre ao vivo no ar. Atenção, Rádio Mais, vamos ao intervalo comercial, e a gente volta já já. Não saia daí! Rádio Mais, com os carros alborguete, Rádio Mais, aqui é bom demais, Rádio Mais, aqui é bom demais. Informação, plantão da mais, opinião. Pantão da mais, com os carros alborguete. Pra você comprar e economizar, vem direto aqui. Party Queen, curta um momento com o atendimento que te espera aqui. Fiat Party Queen, aproveite e sorria com a intergarantia que só tem aqui. Party Queen, economize um montão com a negociação que a gente tem aqui. Fiat Party Queen. Fiat Party Queen, mais Fiat a cada minuto. Você na mais. Notícias policiais, repórteres ao vivo. As principais informações para você ficar sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Das sete às nove e meia. Programa Você na Mais. Com Ricardo Chave. Rádio Mais, aqui é bom demais. Festival de Ofertas Malucelli. Ouça estas ofertas. Piso Cerâmico Valência, 30x30 extra, 8,54 m². Torneira para Pia Bica Móvel, 24,90 peça. Malucelli. Rua Barão do Serra Azul, 1178, centro de São José dos Pinhais. Fone 3382-2244. Lojas também em Paranaguá. A Prefeitura de Colombo trabalha e um novo aparece. O Antipó avança pela cidade. Mais durável e sem custos para a população. Conheça a opinião de quem sabe disso. As pessoas que vivem nos bairros beneficiados. Meu nome é Mário Resende. Jardim do Teste. Então a gente está contente, sabe, com o Antipó. Livro do barro, da poeira. Então a gente está contente com o serviço, sabe. De Vandir, bairro Jardim Sabambaia. O Antipó para nós melhorou muito. Para mim foi ótimo. Guilherme, bairro Jardim das Flores. É, eu gostei do Antipó, né. Tá bom assim, gostei do trabalho das pessoas. O Mano Martins de Castro, Jardim Carvalho. Estou agradecendo pelo serviço que foi feito aqui, o Antipó, na minha rua. Que melhorou bastante. Revitou a poeira aqui. Tinha muita poeira aí. E agora ficou bem melhor. 100% melhor. Quem escuta a voz do povo sabe. O Antipó está levando mais conforto e saúde para os bairros. E isso é novo. Prefeitura de Colombo. Refeitando a emoção do futebol. Esportes da Mais. Informações esportivas. O dia a dia dos nossos clubes. As principais notícias do mundo da bola. E de todos os esportes. Esportes da Mais. Das vinte às vinte e duas. Comando, Napoleão de Almeida. Rádio Mais, Rádio Mais, Rádio Mais, mil cento e vinte. É mais futebol. Você está querendo ou precisando emagrecer? Precisa perder peso, controlar o colesterol, a diabetes e o triglicérides? O que você acha de perder de três a seis quilos em um mês? Então ligue para 4063-6182 e peça o Top Slim. Com o Top Slim, além de você emagrecer sem agredir a sua saúde, estará eliminando toda a gordura localizada e armazenada em seu organismo. Além daquela que é consumida diariamente nos alimentos que você ingere. É um excelente moderador e redutor de apetite. É digestivo, combate a retenção de líquido pelo organismo e promove um ótimo funcionamento do intestino. Causando assim, além da perda de peso, uma agradável sensação de leveza e bem-estar. Ligue agora para 4063-6182. E ganhe na compra do kit para um mês, além de um super desconto, o Long Life, que é um composto de ervas que vai potencializar ainda mais o efeito do Top Slim. Ou seja, você vai pagar baratinho por um produto e levar um tratamento completo. Ligue já e confira. Rádio mais, rádio mais, aqui é bom demais. Rádio mais, o cantão dá mais. Com os carros alborguete. Confira a hora, trabalhador brasileiro. Hora do observatório da Rádio mais AM 1120. São 5 horas e 39 minutos na capital do meu Paraná. Plantão da Rádio mais, jornalismo com credibilidade. Vamos chamar agora ao vivo, tragédia. Atenção, tragédia. 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 Repórter, na boca do crime, ao seu Valério. Boa tarde. Muito boa tarde, Carlos Aborghetti. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio mais. Eu falo ao vivo, aqui do Terra Santa, invasão Terra Santa, mais precisamente da Rua dos Amigos, é, Aborghetti. Um verdadeiro tiroteio aconteceu hoje à tarde. Duas pessoas mortas e mais quatro pessoas baleadas. Tiroteio, correria, gritos e, infelizmente, quatro pessoas estão internadas em hospitais aqui de Curitiba. A delegacia do homicídio está no local, polícia militar no local, o Instituto de Criminalística. E olha, Aborghetti, a violência está do tamanho tal que está faltando o camburão do Instituto Médico Legal para levar tantos corpos em Curitiba, em região metropolitana de Curitiba. Eu estava em Araucária, o funcionário do INR falou, olha, eu estou com três cadáveres aqui e não consigo colocar o quarto que estou indo buscar em campo largo. Então, olha, a verdadeira carnificina aqui em Curitiba, na região metropolitana de Curitiba. Aqui está morta no local, diz Laine Sorrento de Lima, 20 anos de idade. Eu conferi muitos ainda, Gracimara Rodrigues, 14 anos, a sua irmã, Grace Kelly Rodrigues, 15 anos, e foi baleada, Denise Rodrigues, 30 anos, mais conhecida no submundo do crime como nena. A Denise era mãe da Grace Kelly e da Jacimara, Jacimara também. Acontece que a Denise recebeu um tiro, foi levada de helicóptero para o hospital Angelina Caron, mas infelizmente faleceu no meio do caminho. E são ferimentos também, Georgina Tomé da Silva, 21 anos, e saiu ferido também, Nelson Vaux, 47 anos de idade. A meu lado, aqui está o policial Tico, da delegacia do município, vai falar para o programa do Aborghete. Tico, a verdadeira carnificina, Boa tarde, boa tarde. É, houve, na verdade, uma execução. Já alguns tempos atrás, a vítima, por nome de Nena, ela teria sido ameaçada de morte por alguns traficantes, junto com essa outra que está aqui, morta no local. A Disleine. A Disleine. E a Disleine foi, então, para a praia, fugiu daqui, estava roubando, vendendo os produtos do furto, trocando por droga, junto com os traficantes. Então, aí eu, como os traficantes souberam que eles estavam, é, roubando na favela, e estavam, é, queimando o ponto de tráfico de droga deles, junto com o pessoal. Barbaridade. Aí eles vieram aqui, e ameaçaram ela. Aí elas pegaram uma, a Disleine foi para a praia, ficou quatro meses lá, voltou, faz uma semana, quando ela se encontrou com a Denise, que também estava ameaçada de morte, veio os traficantes e mandaram ela sair fora. Não saíram fora. Na data de hoje, eles vieram para matar a Denise e a Disleine. Como estavam as outras pessoas juntas, então eu creio que eles atiraram nessas pessoas para que não houvesse testemunhas. E referente ao senhor Nelson, não foi baleado o propósito, propósito, foi uma bala perdida, qual que a, 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 no ombro. Agora as outras pessoas, a Grace Kelly, que é filha da NEMA e a, a, Jocimara também, foram baleados porque eram testemunhas e eram, esse senhor está fazendo uma correria aqui na Terra Santa? É, pelo que você sabe, todas elas tinham um problema com furto, né? E, agora, no decorrer das investigações é que nós vamos ver se realmente tem envolvimento com furtos e pessoal. De repente, todas as informações que foram passadas estão sendo publicadas. Existem duas equipes da Delegacia de Homicídios que já estão nos hospitais, nós estamos aqui, a equipe de plantão, eu e o Osmaíro, o policial, e agora nós vamos sair daqui, vamos até o hospital, dar acompanhamento disso aí, para elaborar o boletim de ocorrência, para fazer um histórico daquilo que realmente aconteceu. Porque um fala uma coisa, o outro fala outra, mas pelo que se sabe, a história oficial é essa de que furto que eles estavam praticando e acabaram por encontrar a morte por causa disso. Dois elementos no corcel vermelho. Sim, isso são informações que nos passaram agora, é o que eu estou te falando, nós estamos investigando, e eu faço um apelo às pessoas que estão ouvindo. Eu sempre digo o seguinte, o Alborguete já me conhece há alguns anos, vocês da imprensa me conhecem, e eu vejo assim... Me diga uma coisa, ô Tiquinho, me diga uma coisa, é tráfico de drogas de novo? Olha, as pessoas que morreram são usuários de drogas, pelo que se sabe. Acerto de contas, então? Acerto de contas, Alborguete, até então, pegaram com certeza o produto de furto, foram levar no ponto de traficante, queimaram o ponto, e os caras vieram tirar satisfação e acabaram tirando a vida deles. Então você, eu queria só perguntar, eu queria perguntar para o meu querido Alceu Valeri, repórter, jornalista, do departamento de jornalismo da Rádio Mais, você vê Alceu, não adianta, né? Mata um, nasce dez. Mata, é que nem criame de barata, isso não acaba mais, e a polícia civil não tem bola de cristal, a polícia militar não tem bola de cristal para saber que ia acontecer essa tragédia. Me diga só uma coisa, essa terra santa, fica na região metropolitana de Curitiba ou dentro da Catau? Curitiba mesmo, fica aqui no campo do Santana, no fundo do Tatuquara, cidade industrial de Curitiba, Alborguete. Não, me diga. Olha, uma verdadeira carne e vitina, muito sangue, Alborguete, mas muito sangue mesmo no local. Olha, as pessoas estão em pânico, as pessoas apavoradas. Agora, o que o Tico estava explicando para os ouvintes da Rádio Mais, Alborguete, é que quem morreu, a Gisleine Sorrento de Lima, que está morta, que é o comandante de Curitiba, está buscando o corpo de restecimento, E a Denise Rodrigues, 30 anos, mais conhecida como Mena, eles faziam arrombamentos aqui e iam trocar por droga com os traficantes. Aí eles trocavam por droga os produtos do fruto, aí as vítimas começavam a querer perturbar os traficantes. Olha, limparam a minha casa e eu soube que os produtos estão aqui. Os traficantes começaram a ficar no veneno, vieram e fizeram esta carnificina. Duas pessoas estão mortas, deixa eu repetir o nome, Gisleine Sorrento de Lima, 20 anos, e também Denise Rodrigues, 30 anos, mais conhecida como Mena. São feridas ainda? Grace Kelly Rodrigues, 15 anos, filha da Mena, Gessimara Rodrigues, 14 anos, e também a Georgina Tomé da Silva, 21 anos. O Nelson Vultz, 47 anos, joga dentro de casa e recebeu o meu braço. Então a delegacia do município está trabalhando, a polícia militar está trabalhando, e olha, eu creio que essa bronca eles vão derrubar logo, porque tem quatro testemunhas, vítimas também, e já tem outra equipe da delegacia do município local. Agora, Borbete, ninguém fala nada, eu observei... É a lei do silêncio. Eles foram em mais de 200 pessoas que se aglomeravam perto do cadáver, mas ninguém fala nada, ninguém fala, não sei, conheço e não quero, e tenho raiva de quem sabe. Então, infelizmente, a lei do silêncio impera, mas quem sofre com isso é a população de bem, Borbete. Ok, eu quero agradecer o Tiquinho, que é meu particular amigo, um grande trabalho... A delegacia de homicídios não tem bola de cristal. Tiquinho, está na Nasceu, no Paraná, a Rádio Mais, é a mais moderna rádio AM da história do Paraná em Curitiba, AM 1120, também para a internet e para o mundo inteiro. muito obrigado ao seu Valério. Eu quero agradecer, olha... Faz tempo que eu não converso com você, a gente não conversa, não tomo um café junto uma hora... Pode vir aqui, é a mais moderna rádio, e você está falando também para o mundo inteiro através da internet. Ó, Borbete, você sabe que eu trabalho na delegacia há muito tempo, e eu gosto muito de trabalhar na delegacia de homicídios. É uma coisa que me atrai bastante. Olha, eu quero pedir para a população que está ouvindo a rádio a essa hora... Que eles anotem o número do telefone da delegacia. Ligue a cobrar para nós. Qual o telefone? 9090, que é a ligação a cobrar. 9090. 9090. É. 3363-01-21. Ou 3363-15-18. Ligue a cobrar para nós. Eu sempre digo o seguinte, Borbete, você quer que o índice de violência se aumente, não só aqui, como no mundo todo? Faça silêncio. Abra a tua boca e o vagabundo foge. Não, lógico. É a lei do silêncio, como disse o Alceu Valério. Então, atenção. Ajude a polícia a ajudar você. Ligue agora. Não precisa ter medo. 9090. 3363-01-21. 9090. 3361-15-18. Ok. Obrigado, Tiquinho. Um beijo na sua alma. Obrigado pelo furo de reportagem do jornalista, do repórter Alceu Valério. Alborguete. Fala. Ainda aproveitando esse gancho, olha, a delegacia de Araucária, os policiais da delegacia de Araucária, juntamente com policiais militares do 17º Batalhão, na 2ª Companhia de Araucária, atenderam a mais um local de morte nesta manhã. Foi hoje, por volta de 11 horas e 5 minutos, o local foi na rua Presidente e Castelo Branco, ali no bairro Tomás Coelho 2, em Araucária. Foi encontrado ali um elemento morto, com várias escoriações, com vários hematomas pelo corpo, elemento de cor parda. Tem aproximadamente 25 anos de idade, trajando camisa gola apolo laranja, calça jeans, cinto de couro marrom e também um tênis branco. Segundo informações, ele foi morto esta madrugada e foi encontrado por volta de 11 horas e 5 minutos, é mais homicídios, que a delegacia de Araucária está investigando. A violência não para, Borghetti, é em Curitiba, na região metropolitana. Ao seu, ao seu. E volto amanhã cedinho, ao lado de Ricardo Chávez e toda a equipe, na Rádio Mais. Um grande abraço, Borghetti. Obrigado, muito obrigado. Esse foi ao seu Valério, na boca do crime, mais um repórter da Rádio Mais, do nosso departamento de jornalismo. Eu quero chamar agora, ó, atenção, vamos chamar, o Jairo Nascimento, boa tarde, Jairo, muito boa tarde, atenção, muita bronca, mas eu ainda sou daquela opinião. Não me interessa a guerra, a quem interessa, se tem guerra ali, tem guerra aqui, eu acho que o Paraná tem que viver em paz. O seu Liz Inácio tem que mandar o que nós temos de direito no Ministério da Justiça para ajudar a área de segurança no Paraná. Não devo nada ao governador do Paraná, não devo nada a ninguém, eles não me devem nada. Eu não posso ser hipócrita, gente. A polícia não tem bola de cristal, não tem uma entidade mediúnica para saber o que vai acontecer. Na entrega, não entrega o carro e morre e acaba sendo assassinado. Veja a história, pombas. Veja a história. Quer dizer, o que que tem a ver a polícia com um carro? Ô Ricardo, eu tô errado. Não, é verdade. O que que tem a ver a polícia com um carro? A polícia tem os seus defeitos? Tem. Nós temos os nossos defeitos? Temos, porra. Quem não os tem? Que atire a primeira pedra, porra! Vamos parar de palhaçada, porra! Não tô ganhando nada de ninguém aqui, não tô arreglado com ninguém. Não tô arreglado com puto nenhum nesse Estado e nesse país. Agora, o que que tem a ver o carro? Como diz o seu Valério agora há pouco? Porra! Morre um lá, morre outro lá, morre outro lá. É muito fácil. Se você tiver, nem os americanos, nem os países de desenvolvimento, não sabe o que que vai acontecer agora. Quem é que ia saber que a bolsa ia cair hoje? Que o dólar ia disparar? Quem comprou dólar ontem barato, está milionário hoje. E daí? Jairo Nascimento, boa tarde, hein? Boa tarde, Alborguete! Jefferson Ferreira Lopes, de 25 anos, foi assassinado com dois tiros na rua Arthur Betis, no bairro Portão, em Curitiba. O motivo do crime foi o fato de Jefferson ter se negado a entregar a chave de seu carro a dois bandidos ainda não identificados. Segundo informações da polícia, Jefferson estava a caminho de seu carro quando foi abordado por assaltantes. Ele ainda tentou fugir, mas foi agarrado por um dos bandidos. Quando se negou a entregar a chave do carro, foi atingido por dois tiros, um na cabeça e outro no ombro. Os dois assaltantes fugiram a pé sem levar nenhum pertence do assassinado. A Delegacia de Furtos e Roubos investigará o caso em conjunto com a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. A câmera de segurança de um dos prédios, próximo ao local, gravou as imagens dos marginais, que deverão ser divulgadas hoje, de acordo com o delegado Rubens Recalcate. Os bandidos foram descritos como loiros, de aproximadamente 18 anos, bem vestidos e um deles tinha o cabelo encaracolado. Da Central de Jornalismo, repórter Jairo Nascimento para o programa Plantão da Mais com Luiz Carlos Alborguete. Rádio Mais. Aqui é bom demais. Plantão da Mais com Luiz Carlos Alborguete. Esse é o meu Jairão. Esse é o meu Jairão. Tá bonito na foto hoje. Jairo Nascimento. Agora eu te pergunto. A polícia invadiu hoje o consulado do Brasil em Lisboa. Você acha que o presidente Luiz Inácio, o ministro da Justiça, ia saber que a polícia portuguesa ia invadir o consulado do Brasil lá em Lisboa? Hein? Hein? Responda a honra. Eu não sou hipócrita. Você acha que o ministro da Justiça, doutor Tarso Gerro, ia saber que o consulado do Brasil ia ser invadido hoje pela polícia? Hein, Ricardo? Quer dizer, brincadeira. Uma jovem se atira de uma janela de um prédio pra não ser estuprada. Hein? Quer dizer, que que a polícia tem alguma coisa a ver com isso? Com o estuprador? Com o diabo que o carregue? Ah, é brincadeira. José Luiz Filho. Direto de São Paulo. O homem das notícias. Boa tarde, José Luiz. Boa tarde, Alborguete. Boa tarde a você, ouvinte mais. Dezessete e cinquenta e um. Vinte e oito graus em São Paulo. Com o trânsito parado. Muito congestionamento nesse final de tarde. Começo de feriadão pra muita gente. Cerca de um milhão e meio de paulistanos devem deixar a cidade rumo ao interior ou ao litoral. O senador paulista Eduardo Suplicy, filhado ao PT, afirmou em um programa de televisão esta semana que no passado fumou alguns cigarrinhos de maconha. Dona de casa em Mogi das Cruzes de quarenta e cinco anos de idade teve o corpo em cinquenta por cento queimado por bandidos. Ela estava se dirigindo a um local da cidade para efetuar o pagamento de contas quando foi rendida por dois marginais que a colocaram num veículo e levaram para uma estrada erma roubando dinheiro e objetos dela. Não satisfeitos com gasolina acabaram atendo fogo na senhora que está hospitalizado em estado grave. Silvio Pereira, ex-secretário-geral do PT, começou hoje a prestar as setecentos e cinquenta horas de serviços comunitários num período de três anos para não ser processado no mensalão. Ele vai trabalhar como zelador de uma subprefeitura paulistana. Zelador? Ele vai fazer auditoria no serviço público da região para ver se a varrição das ruas daquela área assim como os buracos daquela região administrada pela subprefeitura estão sendo tapados em dia. Aqueles ataques do PCC em São Paulo e em algumas cidades há dois anos atrás vão virar filme. Breve, um cidadão carioca vai transformar tudo aquilo em uma peça que será exibida em cinemas do Brasil. Me diga uma coisa de São Paulo ao vivo José Luiz Zé Luiz quer dizer que o Suplicy dava um tapinha na macaca gostava de um fuminho para se descontrair no passado fumou alguns cigarrinhos de maconha disse ele Ah, mas é um grande senador, né bicho? Com certeza É uma reserva moral do Partido Trabalhadores Se ele deu um tapa na macaca não deu quem é que não deu né Zé? Agora Zé Luiz eu pago para ver o Silvio Pereira varrendo as ruas de São Paulo É, ele não vai varrendo Ele não vai varrendo Ele vai fazer uma auditoria no serviço público para ver se naquela região da sua prefeitura vai correr os 20% aí, hein? Não vai correr 20% não? É, boa pergunta, né? É Ok Um abraço ao Borghetti toca o roda até as sete na grande audiência do rádio Paranaense Muito obrigado Esse foi José Luiz Filho Direto de São Paulo para o plantão da MAIS na Rádio MAIS AM 1120 a nova rádio brasileira mais moderna emissora AM do sul do país Rádio MAIS Quero chamar agora Atenção Trabalhador Não perca sua condução Hora certa do observatório da Rádio MAIS AM 1120 Atenção São 5 horas e 54 minutos em Curitiba a capital do Parané E atenção Mulher é baleada em tentativa de assalto no Jardim das Américas aonde o prefeito Beto Richa fez um grande espetáculo né Hoje em frente ao shopping Jardim das Américas vale apenas conhecer viu Jardim das Américas Marina Petri na boca na boca do crime Boa tarde Marina Boa tarde Alborghetti Boa tarde a todos os ouvintes do plantão da MAIS Uma funcionária pública de 48 anos e moradora dos Jardim das Américas atacou um dos dois ladrões que invadiram a sua casa no dia 8 deste mês Eram quase 8 horas da noite quando ela chegou em casa abriu a porta e encontrou os dois criminosos no corredor Um deles colocou a mão na boca da funcionária quando no impulso ela o atacou mordendo o dedo dele até sangrar A resposta do ladrão foi atirar 4 vezes na mulher Dois tiros foram na cabeça um no braço e um na perna Depois os homens fugiram correndo sem levar nada deixando o rastro de sangue resultante do ferimento no dedo 11 dias após o ocorrido ela já consegue andar normalmente com o Departamento de Jornalismo Marina Petri para o Plantão da Mais com Luiz Carlos Alborguete Rádio Mais Aqui é Bom Demais Muito obrigado Marina Petri direto do Departamento de Jornalismo ao vivo para o Cadeia Alborguete para o Ricardo Alexandre para o Plantão da Mais na M1120 para a Internet Mundial Quero mandar um beijo na alma ao maior a todos os iogurtes da Internet Mundial Os grandes espartanos da Internet Mundial Se você quiser conversar comigo cadeia.radio.am com o Ricardo Alexandre Ricardo.radio.am com toda a equipe Muito bem Eu quero chamar agora primeiro o Ricardo Alexandre que tem uma informação que eu fiquei assim feliz de saber que a Polícia Militar do Estado do Parané está ensinando a Polícia Militar montada pelo Luiz Inácio pelo Luiz Inácio em Brasília a Polícia Militar do meu Paraná do meu Parané está ensinando a Polícia a Polícia Nacional de Segurança Pública aquela Polícia que o Ministro Bastos criou a conhecida Força Nacional Força Nacional sabe quem é que está dando aula lá em Brasília e aqui também a nossa gloriosa espartana Polícia Militar do Paraná Ricardo Alexandre na boca da notícia é realmente Alborquete a equipe antibombas do COI que é o comando de operações especiais da Polícia Militar da Companhia de Choque no Estado do Paraná encerra nesta quinta-feira dia 20 o curso de medidas contra a bomba é aqui em Curitiba justamente aqui em São José dos Pinhais ah os meninos vêm lá de Brasília o Luiz Inácio mandou todo mundo pra cá justamente Luiz Inácio mandou todo mundo pra cá realmente é na Academia é na Academia Policial Militar do Guatupé em São José dos Pinhais na BR-277 aquela que vai aqui perto de nós aqui na Avenida das Torres justo indo pras praias aí do Paraná ah não é lá pra Parananguã isso Parananguã um pouco antes ali do antes das praias do cocô um pouco antes do primeiro pedágio antes das praias do cocô justo então diga lá bom participam do treinamento equipes que integram a Força Nacional de Segurança Pública com policiais vindos do Ceará Santa Catarina Espírito Santo Goiás Paraná Bahia e ainda policiais militares da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul tudo aqui aprendendo tudo aprendendo com o nosso COI da Polícia Militar da Companhia de Choque parabéns Coronel Nemesso parabéns o curso teve início isso ninguém fala você não viu ninguém falar quem tá falando é o Alborguete o Cadeia o Ricardo Alexandre o Plantão da Mais na Rádio Mais nosso departamento de jornalismo quer dizer veja bem pra nós é uma perdoe a parte aí mas é uma satisfação nós estamos dando aula de segurança para os meninos do Luiz Inácio só vale a pena lembrar o seguinte Alborguete que o COI o Comando de Operações da Polícia Militar aqui no Estado do Paraná que é uma unidade da Companhia de Choque o COI já foi até os Estados Unidos dá aula pro FBI onde fez treinamento com a SWAT e a SWAT já esteve aqui buscando os ensinamentos também do COI e teve vários homens da Federal olha como eu falo bonito Federal B.E.R.O. Investigations parece o nome de o Scott realmente então Polícia Federal de lá porque a nossa Polícia Federal daqui dá aula pra Polícia Federal de lá realmente então o COI é uma unidade da Companhia de Choque da Polícia Militar do Paraná conhecida mundialmente o curso Alborguete teve início na última segunda-feira dia 17 ao todos ao todo 17 alunos fazem o curso os integrantes do COI estão repassando conhecimentos dentro das mais modernas táticas de atendimento a ocorrências com artefato explosivo os policiais que estão concluindo o curso já pertencem a grupos especializados nesta quinta-feira dia 20 eles fazem um exercício simulado onde vão demonstrar os conhecimentos adquiridos dentro do treinamento no simulado que vai funcionar para eles como uma avaliação vai vivenciar um caso onde eles terão que dar uma resposta adequada conforme a situação que vai se apresentar o simulado começa às 13 horas e 30 minutos e vai ser feito na academia policial militar do Guatupê em São José dos Pinhais na região metropolitana de Curitiba vale a pena lembrar que toda a imprensa paranaense está convidada para participar deste evento para assistir as demonstrações do COI e passar na telinha não é só quando a polícia militar faz cagada que a imprensa tem que cobrir tem que fazer um jornalismo quando a polícia militar faz coisas como esta o ensinamento passando tudo aquilo que o COI conhece para outras polícias do Brasil a imprensa também tem que dar ampla cobertura eu só quero dizer que a polícia militar do Paraná está dando ensinamentos à força nacional de segurança do Luiz Inácio lá em Brasil só uma correção aqui eu falei o seguinte quando a polícia militar faz cagada não o que eu quis dizer aqui é o seguinte eu falei no linguajar que lamentavelmente a imprensa marrom usa para denegrir a polícia militar mas a polícia militar não faz cagada o que acontece são erros errar é humano quem é que não erra quem não erra muito bem vamos chamar atenção atenção vamos ao intervalo comercial atenção rede mais atenção rede mais mais uma vítima do tráfico de drogas mais uma vítima mais um assassinato cadeia chamando plantão da mais chamando todo departamento de jornalismo Anderson Aires acompanhando mais uma vítima de traficantes na capital do Paraná roda não desligue o seu rádio aqui é bom demais rádio mais mil cento e vinte Z1J253 rádio mais rádio mais aqui é bom demais rádio mais informação plantão da paz opinião plantão da mais com os carros alborguete prefeitura em ação fazendo de Curitiba uma cidade melhor pra você noventa e dois parques e praças estão sendo revitalizados por toda a cidade uma das obras mais importantes é a implantação do parque Cambuí na fazendinha que vai preservar uma área de mata ciliar várzea e de aves nativas e migratórias o parque vai ter circuito de caminhada ciclovia e iluminação essa é mais uma prova de respeito e cuidado com o meio ambiente e mais qualidade de vida pra você prefeitura de Curitiba a cidade da gente atenção ouvintes da rádio mais o supra mais supermercados vai dar a você todos os sábados uma cesta básica é só você ligar três três oito dois doze dezoito e diga rádio mais aqui é bom demais sorteio todos os sábados no despertador da mais ligue e participe rádio mais aqui é bom demais saudades da mais com o rei notícias do mundo artístico as mais sertanejas ligue peça e ouça mensagem do dia enquetes das doze às quatorze e trinta com música com alegria com a participação do ouvinte com muita informação e muitas brincadeiras programa tarde da mais com o roberto e essa pra você comprar e economizar vem direto aqui pariguim curta um momento com o atendimento que te espera aqui fiat pariguim aproveite e sorria com a intergarantia que só tem aqui pariguim economize um montão com a negociação que a gente tem aqui fiat pariguim fiat pariguim mais fiat a cada minuto informações em geral vamos dar as mãos repórteres ao vivo se esta rua fosse minha a desenhinha da sorte minha vida em suas mãos mais fé para você e contamos muito mais com a sua opinião das nove e meia ao meio dia manhã da mais a voz que defende você o curso de direito da faculdade metropolitana de curitiba a FAMEC foi reconhecido pelo ministério da educação com nota máxima isso da FAMEC o posto de uma das melhores faculdades de direito do Brasil e a obriga a crescer para isso a FAMEC que é conceito máximo no ensino do direito lança agora o curso de pós-graduação em direito e gestão da propriedade intelectual o corpo docente é formado pelos mais conceituados e renomados mestres, doutores e pós-doutores do Brasil e especialmente como convidado o pós-doutor de Portugal José de Oliveira Ascensão não perca a oportunidade de se destacar no mercado fazendo uma das melhores pós do Brasil para obter mais informações ligue 0800 415881 ou pelo endereço eletrônico www.famec.com.br Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Pantão da Mais Com os carros alborguete Muito bem, acerte a hora aqui na Rádio Mais agora são 6 horas e 7 minutos 6 e 7 aqui na Rádio Mais aqui é bom demais Aqui no Observatório Nacional Tá um som esquisito no meu ouvido que barbaridade Muito bem Aqui, ó Tá Agora melhorou Muito obrigado Agora deu tensão São 6 horas e 7 minutos Hora do Observatório Nas Paranaense Observatório Paranaense Da Rádio Mais Da Avenida das Torres 6 horas e 7 5, 6, 7 Dupra 8 minutos Eu queria Atenção Atenção Detran Cambada de vagabundos Canalhas Ordinários Tem que pegar um cacete desse e enfiar na bunda desses vagabundos A Polícia Federal Mobilizou até agora 6 horas e 8 minutos 118 policiais federais Na Operação Papiros Em 4 estados brasileiros Piauí Pernambuco Bahia São Paulo Estão desmontando Quadrilhas Que falsificam Documentos De carros Licenciamento De carros Em Teresina No Piauí Foram presos Um publicitário Um estudante De direito Um despachente Um despachente Do Detran E dois funcionários Do Detran A operação Foi defragada 6 horas da manhã Eles já roubaram Quase 3 milhões de reais Vagabundos Vagabundos Cadê o dinheiro Cadê o dinheiro dos remédios Cadê o dinheiro dos remédios Em Londrina Atenção 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 Polícia 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 Anderson Aires Mais uma vítima Dos canalhas Dos vagabundos Dos assassinos Do crime Organizado Do tráfico De drogas Anderson Aires Na boca Do crime Olá Borghete O Diogo Maciel Da Silva 19 anos Foi morto Na tarde de ontem Às 16 horas No final da rua Carlos de Laerte No bairro Boqueirão As informações Obtidas pela polícia São de que o autor Chegou em frente A residência E teria perguntado Para a vítima Sobre uma arma de fogo Que o Diogo Estaria portando O rapaz Respondeu Que não estava armado E então O matador agiu Atirou contra o mesmo Que caiu agonizante E morreu em seguida O assassino Estava em uma mobilete Que foi abandonada No local A polícia acredita Também Que nesse caso Entorpecentes Ou seja Drogas Foram os motivos Para que o crime Ocorresse Ao todo Foram três disparos De calibre não informado A perícia Esteve no local E constatou Que todos Atingiram a vítima Dois no peito E um na cabeça Caracterizando Execução Ou seja O autor Foi até o local Com a intenção De matar Houve uma Premeditação O que agrava Ainda mais O crime A polícia Está à procura De pistas Que levem Até o autor Que deverá ser preso E responder Pelo crime Da central de jornalismo Repórter Anderson Aires Para o plantão Para o plantão da mais Com Luiz Carlos Alborguete Rádio mais Aqui É bom demais Rádio mais Luiz Carlos Alborguete Ok Anderson Quer dizer Quer dizer Eu estou Não é que eu esteja Cansado Meu pai Minha mãe Você que está Me ouvindo Num táxi Na portaria De um prédio Você que está Me ouvindo Num condomínio Num sobrado Você que está Me ouvindo Agora No seu carro Rodando Por esse Asfalto Negro De violência Você que está Na internet Mundial Nos iogurtes Do Alborguete Do Ricardo Alexandre No iogurte Do plantão da mais Da nossa rádio mais A maior emissora Hoje De Curitiba A mais moderna Emissora Do Paraná Nós que estamos Na internet mundial Traficante Tem que mandar Matar O dependente Nós temos Que internar Salvar Se você Vê que o seu filho Vai roubar A sua casa Pode te matar A noite Meu pai Seja você Rico Ou pobre As drogas Não escolhem Não Não escolhe Hora Momento Nada E todo dependente É cascateiro É um caô E não é com um ano Que você vai Salvar o seu filho Não É com a psiquiatria Com a psicologia Com a religião A família pode ajudar Pode Até determinado ponto Depois não dá mais Para ajudar Então Se ele Peidou para a mozenga Vai peidar Em outro lugar Não dentro Da sua casa Tá Marina Petri Boa tarde Polícia Veja bem O que eu estou falando O traficante Preste bem Atenção No que eu estou falando Eu não estou mentindo O traficante Usa de armas Não quer nem saber Se você é pobre Se você é rico Se você mora Na chupana do pobre Ou no palácio do rico A polícia de São Paulo A polícia de São Paulo Apreende maconha Em cestas de Páscoa Marina Petri Na boca do crime Alborguete Policiais militares Policiais militares da equipe Do tático ostensivo rodoviário O Tor Apreenderam mais de 6 quilos De maconha Que eram transportados Em cestas de Páscoa No interior de São Paulo De acordo com a Secretaria Estadual De Segurança Pública A apreensão ocorreu Na rodovia Assis-Chateaubriand Em Penápolis E as cestas com a droga Foram encontradas Em um ônibus Que ia de Cruz Alta No Rio Grande do Sul A Barreiras Na Bahia No total Foram recolhidos 6 quilos e 300 gramas De maconha Que eram transportados Por um rapaz De 24 anos Que foi preso Em flagrante O acusado Contou a polícia Que comprou a droga De um desconhecido No terminal rodoviário De Foz do Iguaçu No Paraná E que a levaria Para Candangolândia No Distrito Federal Por 500 reais No departamento De jornalismo Marina Petri Para o plantão da Mais Com Luiz Carlos Alborguete Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Luiz Carlos Alborguete É, realmente Marina, muito obrigado Pela informação Isso é uma coisa Que não vai parar nunca, né Os traficantes A cada dia que passam Eles estão Arrumando mais formas Mais maneiras De infestar as cidades Com as drogas Cocaína, crack, maconha LSD Lança perfume Todos os tipos De drogas E todas as formas Imagináveis E inimagináveis Estão sendo aí Encontradas Pelos bandidos Para que eles possam Infestar Como eu já disse As cidades com drogas Quer dizer Em cesta básica Cesta básica não Cesta de Páscoa Só volta a vender Em cesta básica agora Cesta de Páscoa Quer dizer Eles usam até Aliás Que pra mim Eu tô meio puto Da cara hoje Porque Transformam A A A Páscoa Veja bem Preste bem atenção Se eu tiver errado Me guspa na cara Páscoa não é o renascimento Do nosso senhor Jesus Cristo É isso? É o que dizem É o que dizem Que que transformaram A Páscoa Que que transformaram A Páscoa Ovo de Páscoa O ovo é o de menos Se você ver as propagandas Milionárias Da Nestlé Da Garoto Da Lacta De todas as companhias Que fabricam chocolates De todas as companhias Que fabricam chocolates De todas as companhias Que fabricam chocolates Não tem ovo de Páscoa É brinquedo Que tem dentro Brinquedo Tem avião a jato Tem boneca da Barbie Boneca da Da Cidinha Boneca da Mirly Boneca da 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 Como chama lá Da 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 Mole Boneca de tudo Quanto é negócio Bonequinhas Brinquedos Ovo de Páscoa Ovo de Páscoa De telefone De presente Da Tim De presente De presente Mandaram a caixa Escolheram aí um jornalista Um repórter De um programa De um programa De der Eu peguei e ganhei um celular Como é que chama Da Nokia É Music Store Tem rádio Tem MP3 Eu falei Não interessa nada disso Eu gosto é de falar E de receber Quando mandou a mensagem Quando o Davi me mandou a mensagem Me dando notícia Eu vou lá Acesso a mensagem Acabou Então eu fui lá Pra aprender Como é que funciona É o telefone mais fino Lançado pela nós Music Store Aí fui lá E tal Terminei Aprendi Tudo certinho Tal Combate Fotografia Bebebe Bebebe Fotografia Você tem que bater Com máquina fotográfica Tudo bem Tudo bem Celular moderno Acabou Aí eu Eu Conversando com o Ricardo Fui Vamos tomar um café Ricardo Vamos Aí fui ali No shopping Curitiba Tomar um cafezinho Né Ricardo Um cafezinho No shopping Curitiba Pedi dois cafés Só explicar Que o cafezinho Que a gente tá falando Daquelas xícaras pequenininhas De cafezinho mesmo Sabe quanto é Que eu paguei Pelos dois cafés No shopping Curitiba Seis reais e setenta centavos Justamente Vá merda porra Um absurdo Uma média de Isto é roubo Três reais e trinta e cinco centavos Cada café Cada café Três reais e trinta e cinco centavos Isso é brincadeira Isto é um assalto Isto é roubo Isto é pior do que o mensalão Isto é pior do que assaltar os cofres Da República Federativa do Brasil E depois dizem-se no Brasil E depois dizem que não tem inflação E depois dizem que não tem inflação Nesse país Porra Vá roubar o diabo que o carregue Aralho Pimenta misturado com alho Porra É brincadeira Vamos trazer informações do esporte agora Direto do alto de tantas glórias O Christian Graz Com informações do Curitiba Informações do Curitiba? Alô Christian, boa tarde De norte a sul está a velha do Coxa Branca Trazendo então as informações do Verdão Coxa Branca Curitiba que na tarde de hoje teve a confirmação Junto a CBF Da inscrição de seus dois novos atletas O Carlinhos Paraíba e o Laércio Jogadores que já estavam treinando no Couto Pereira E agora estão liberados para jogar pelo Curitiba A expectativa hoje à tarde teve treinamento Teve um coletivo E o técnico Dorival Júnior já fez algumas modificações no time O time que ele começou foi com o mesmo que venceu O J. Malucelli no último domingo por 2x0 Mas ele fez duas experiências Tirando o Veiga e colocando o Douglas Silva E depois tirou o Pedro Ken e colocou o Carlinhos Paraíba Esse jogador que está agora apto a jogar pelo Curitiba E a movimentação foi muito boa Então esse jogador que foi recontratado recentemente Junto ao Santa Cruz Está liberado e deve fazer parte do elenco Já para o próximo jogo Frente ao Toledo No domingo às 15h50 Lá na cidade de Toledo Alborguete Outra informação é que Hoje foram realizados Os exames físicos Exames de alimentação Exames de prevenção contra gripes No CT da Graciose pela parte da manhã Os atletas passando pela preparação física E também exames fisiológicos Aí que daqui a pouquinho já começa o inverno em Curitiba Começa a esfriar Jogadores de diversas partes do país Não estão ambientados com o clima da nossa capital E agora vão poder aí ter um acompanhamento Mais preciso do departamento médico do Curitiba Mais uma informação interessante a respeito do Curitiba É que o presidente Jair Cirino Viajou na manhã de hoje para Buenos Aires Ele foi lá buscar um jogador A especulação dá conta de que seja Ariel O Elpan De 20 anos Jogador do Nova Chicago Disputa a segunda divisão do campeonato argentino E o Curitiba estaria comprando 80% dos direitos econômicos desse jogador Essa informação ainda não é oficial É apenas o que se diz Lá no Alto da Glória Precisa o presidente voltar Ele deve voltar na próxima terça-feira Após a Páscoa E aí quem sabe já trazendo esse jogador O importante para o Curitiba É que seja o quanto antes A apresentação desse jogador Já que a janela Para inscrição no campeonato paranaense Se encerra no dia 25 agora desse mês E para jogadores estrangeiros Como é o caso Deste Ariel Atacante Se eles realmente vieram ao Curitiba A inscrição para jogadores Que vêm do exterior É até o dia 31 de março Então pouco mais de uma semana O Curitiba tem para registrar Novos jogadores Para a sequência do campeonato paranaense Para a Copa do Brasil E aí a sequência do campeonato brasileiro Alborguete Sim, muito obrigado Cristian Grasse Direto Direto do Curitiba Futebol Clube Informações Para o plantão da mais Alborguete Entre Paraná e Vitória Tá ok? Ó, o Paraná vai jogar com Vitória Vamos torcer Tá ok Um abraço Muito obrigado Um beijo na sua alma Amém, obrigado Ok Ô, Ricardo Houve uma fúria É... E uma revolta Cansados de tantos assaltos Taxistas Lincham Um assaltante No sítio cercado E os taxistas Estão na cadeia Então eu queria saber Por que que os... Bom, eu acho que É... Taxista Eu acho que fazer justiça com as próprias mãos Não Entendeu? Ninguém tem o direito Para isso existe o poder judiciário Porque vagabundo é vagabundo Eu quero que viva o taxista Que é um trabalhador Trabalha hoje Para pagar o que comeu ontem Minha saudação aos taxistas Mas não façam justiça com as próprias mãos Na boca do crime Anderson Aires Fúria e revolta Cansados de tantos assaltos Taxistas do sítio cercado Tomaram uma atitude não recomendada pela polícia Fazer justiça com as próprias mãos A revolta começou na madrugada de domingo Quando um taxista do Boa Vista Matou um dos assaltantes Que haviam solicitado uma corrida até Colombo Ao receber voz de assalto O taxista tomou a arma do bandido E o matou O outro indivíduo fugiu E está sendo procurado pela polícia Na madrugada de hoje Mais um assalto a taxista Terminou com outro bandido morto Ele foi linchado por outros taxistas Que foram avisados do assalto Mediante um código Usado entre eles em casos de perigo Quem nos conta essa história É o superintendente Bastos Do décimo DP do sítio cercado Dois indivíduos O Anderson do Nascimento Ribeiro E o Eduardo Cordeiro de Lima Os dois Com propósito de assaltar um taxista Pediram para que ele fizesse uma corrida E no trajeto O motorista do táxi Percebendo ser assim Dois assaltantes Que poderiam ter sido Assaltados nesse caminho Solicitou a A empresa de táxis Através de um código que eles têm Entre eles Que outros taxistas Os anecessem Ou seja Que outros taxistas Lhe seguissem Para que evitassem um assalto Ou qualquer outro tipo de coisa parecida É o que aconteceu Outros taxistas Então seguiam esse cidadão E realmente ele foi assaltado Aqui na David Tausa Aqui na nossa circunscrição Aqui do décimo distrito E depois do assalto Após os dois Elementos Ter sacado Relógio Dinheiro E também o rádio Do carro ali Do táxi Estava saindo Com essas coisas Os outros taxistas Chegaram Fizeram um círculo Em volta dos assaltantes Um deles Estava armado Saiu Rapidamente Com a arma em punho E não conseguiram pegar E o outro Desarmado Não conseguiu Não teve a mesma força E foi onde que aconteceu Que pegaram esse cidadão Colocaram de joelho No meio da rua E um dos taxistas Chamou a polícia Chamou a polícia E a polícia Então Polícia militar No caso Deslocou até o local Só que Até que a polícia chegou Já não tinha nenhum taxista No local E a pessoa A vítima No caso Eduardo Cordeiro de Lima Já estava morta Como é que vocês chegaram Até os nomes Dos taxistas Que cometeram Esse linchamento? Após a polícia Ter identificado o corpo E tal Conseguimos então Pegar o nome da pessoa Que ligou Avisando a polícia Um dos taxistas Apesar dele ter chamado A polícia Ele foi o primeiro A ser identificado Ele estava com a roupa Toda cheia de sangue E no momento Que a polícia Indagou Ele disse Que também participou Do linchamento Desse indivíduo Desse assaltante Ele mais seis Taxistas Que foi apontado Por ele Sendo as pessoas Que de primeiro plano Ali cometeram o crime Foram presos em flagrante E os demais Ao todo É 25 taxistas Os demais serão indiciados Aí ao decorrer Do inquérito policial No total Quantos estão detidos? Tem sete taxistas Presos Por homicídio qualificado E os demais Completam o número De 25 Serão na oportunidade Aí interrogados Se for o caso Durante o desenrolar Da investigação Da polícia Da central de jornalismo Repórter Anderson Aires Para o programa Plantão da Mais Com Luiz Carlos Alborguete Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Buscamos Alborguete Confira a hora Trabalhador É o observatório Paranaense Da Rádio Mais AM 1120 Na internet Rádio Mais Ponto AM São 6 horas E 29 minutos Na capital Do Paraná O que você viu Nesse Nesse Que o Andes contou Você viu aí Nesses taxistas Um taxista Matou um bandido Para não morrer O que eu penso É da seguinte forma Ninguém pode fazer justiça Com as próprias Clica lá em cima Onde você foi Lá onde você foi Clica ele E puxa para o canto Não, não Isso aí Beleza Nenhum taxista Pode fazer justiça Com as próprias mãos Nenhum motorista De ônibus Nenhum cobrador Enfim Nenhum cidadão Deve Fazer a justiça Com as próprias mãos É claro que A classe dos taxistas Já está cansada De ser alvo De bandidos De marginais E não terem Resposta nenhuma Por parte Das nossas autoridades Por outro lado Como você sempre diz A polícia militar A polícia civil Não tem aquela Famosa bola de cristal Para adivinhar Que um policial Vai ser Que um taxista Vai ser assaltado Motorista de ônibus Enfim Claro que isso Revolta E revolta muito Erraram os taxistas Erraram os taxistas Porém na minha opinião O delegado Responsável pelo caso A delegacia do décimo distrito policial Deveria ter Ouvido os taxistas E depois E depois liberado Mandado embora os taxistas Vai responder o processo In liberdade Não estou dizendo aqui Não quero incitar a violência Jamais É esse o meu papel Não quero aqui incitar a violência Mas é claro que Erraram os taxistas Erraram Mas foi um erro justo Um erro que tem as suas justificativas É só pegar o balanço É só pegar as estatísticas Os números De assaltos Que acontecem a taxistas Em Curitiba E em região metropolitana É um absurdo O que está acontecendo Erraram Erraram Mas infelizmente Erraram por um motivo óbvio Estão cansados Estão indignados Com a situação dos assaltos Muito bem Você está na Rádio Mais E atenção Aqui Notícia de minuto a minuto Você que tem papéis Da Petrobras Da Vale Queda Bovespa Despenca Quase 6% Dólar Sobe Pepino Pepino no rabo De muita gente No rabo Eu queria Perguntar O Jairão Jairo Nascimento Por que que Curitiba É a cidade mais violenta Você Diz o seguinte Alborguete Curitiba É a cidade mais violenta Do país Eu não acredito nisso Você vai me desculpar Mas eu não acredito nisso Jairo Nascimento Alborguete Segundo informações A cidade de Curitiba Registrou no início deste ano Mais do que o dobro de homicídios Ocorridos em Porto Alegre A única cidade da região sul do país Com o mesmo número de habitantes Mais de 1 milhão e 700 mil A capital gaúcha Teve 64 homicídios Até o dia 16 de março Já no Paraná A delegacia de homicídios Registrou 142 assassinatos em Curitiba Até o dia 12 de março Outra informação É que em pouco mais de dois meses De 2008 O número de homicídios Em Curitiba Representa um terço Dos 589 homicídios Dolosos Registrados durante todo o ano passado Pela Secretaria de Segurança Pública O governo do estado Nega as informações Porém não apresentou até o momento Estatísticas que sejam contrárias Os números divulgados Os dados fornecidos Pela Secretaria de Segurança São limitados A registros de delegacia de homicídios Que trabalha somente Com os crimes Em que a polícia Não tem pista dos autores Dos delitos Além disso O governo não inclui neste dado O número de latrocínios Que são roubos seguidos de morte O que pode aumentar Os números da violência na capital Da Central de Jornalismo Repórter Jairo Nascimento Para o programa Plantão da Mais Com Luiz Carlos Alborguete Rádio Mais Aqui é bom demais Jairão Luiz Carlos Alborguete Jairo Nascimento Tô com o saco cheio desse troço Um fala uma coisa Outro fala outro Outro fala outro Outro fala outro Que Curitiba É a cidade mais violenta Do país Ah Pô Mas pelo amor Eu sei que você tá Baseado Em informações Na Gazeta do Povo Que trouxe uma matéria No domingo Né Ricardo Entendeu Agora dizer que Curitiba É a cidade mais violenta É a cidade mais violenta do Brasil Porque tem que comer Porque tem Bolsa Família Porque tem Bolsa Prego Porque tem Bolsa Xixi Porque tem Bolsa Cocô Porque tem Bolsa Deu dor de cabeça E o povo numa merda desgraçada O povo trabalha hoje Pra pagar o que comeu ontem Vem contar a cascata pra mim Segunda-feira O preço do feijão Era uma coisa Nos supermercados De qualquer supermercado Você foi em Curitiba Em Maringá Em Londrina Em São Paulo No Rio Qualquer cidade brasileira O preço do feijão Hoje subiu Subiu ou não subiu Ricardo? Subiu Subiu bastante Tava 6 reais Tava 8 e 72 E não tem inflação? Ó O cara quando tá desempregado em casa O dia que você acabar Com a miséria nesse país O dia que acabar Com a miséria nesse país Gerar empregos Você gerando emprego Você acaba com a miséria Porque você trampando Você trabalhando Porra! Preste atenção! Preste atenção! Você trabalhando Você pode chegar em casa Comprar Um tênis pro seu filho Não precisa ser tênis caro Compre igual o meu aqui O All Star Que virou mania agora 60 reais Tem de 50 Tem de tudo Quanto é preço Ou você compra Tem um monte de pirata aí Segundo o Carlos Nascimento Do SBT Do Grupo Massa No jornal do SBT Tá fazendo uma série de denúncias Lá de Apucarana E outros estados brasileiros Entendeu? Você compra baratinho Tem um chinesinho Que anda aqui em Curitiba Em tudo quanto é lugar Com dois sacos De tênis pirata Que ele traz Não sei do diabo Do Paraguai Não sei da onde Entendeu? Se o cara chegar em casa Com rango Com comida Chegar E propiciar A sua amada Com alguma coisinha Se não a sua filha Etc Entendeu? Quer dizer Se não ela vai virar Uma prostituta mercantilista O seu filho vai entrar Nas drogas Vai roubar Então gerando emprego Nós vamos acabar Com Gerando emprego Acaba-se com a miséria Acabando com a miséria Nós vamos Acabar com a violência A dona Maria Helena Do Novo A Do Sítio Cercado Diz Bairro Novo A Que o seu Bairro Novo A Boa tarde Maria Helena Um beijo na sua alma Seu filho é taxista Foi assaltado Uns 20 dias atrás Às 23 horas Foi assaltado Na Isar Ferreira da Cruz Levaram dinheiro E documentos Ele não encontrou Nenhuma delegacia aberta Mas você vê O que eu vou fazer Aí não é pra ficar revoltado? Aí tem que ficar revoltado Né dona Maria Helena? Aí tem que ficar Puto da cara Puto da cara Né meu taxista? Né meu Dona Maria Helena? Muito obrigado Pela informação Aqui eu não acoberto Notícias Qualquer reclamação Dirija-se A dona Maria Helena Tá? Ela está falando A verdade Ela não ia ligar No programa De maior audiência Do rádio Da AM Da Rádio Mais AM 1120 E da internet Mundial Se ela não estivesse Falando a verdade Deixa eu trazer Você aqui Da Vila Capanema Parece que o Paraná Vai jogar agora à noite Atenção Flash direto Com o Rafael É o Sibila Paraná Paraná Já nasce Esse gigante Boa tarde Alborguete O lateral esquerdo Daniel Cruz Participou no ano passado Da campanha Que trouxe o Vitória Novamente A primeira divisão Hoje no Paraná O lateral conta Como foi a passagem Dele pelo clube baiano E chegando lá A equipe estava Na quinta colocação Ainda Onde cheguei Bem na parte física Começando a fazer A parte física Onde comecei a entrar Nos jogos E o Vitória Teve uma sequência Boa de vitórias Daí entramos no G4 E não saiu mais Saiu um grupo excelente Vem uma base boa Do ano passado Jogadores experientes E que a gente tem que Tomar todo o cuidado Devido com eles lá Daniel Cruz Define como esquisita A saída dele Do Vitória Ninguém me chamou Me pronunciou Meu nome Para renovar O contrato Foi uma coisa Meio esquisita Mas é passado Acho que estou feliz Aqui no Paraná Uma nova oportunidade Foi surgida Para mim Agarrei com as duas mãos E é um novo caminho Um novo desafio Para mim agora E o que passou Passou Agora é o Paraná Para frente Mas ele garante Que não tem ressentimentos Da equipe baiana Jamais Ter o Vitória No coração Tanto contra o Bahia Que ser da capital Acho que a gente tem que Almejar coisas boas Para aquela equipe Mas agora Meu pensamento é só o Paraná E que possamos passar hoje E dar um passo a mais Na Copa do Brasil O Vitória a gente deixa Para outras pessoas torcendo O jogo entre Paraná e Vitória Você acompanha aqui na Mais A partir das oito horas da noite Com narração de Napoleão de Almeida E comentários do ex-zagueiro Paranista Geu Rafael Sibila Para a Rádio Mais Aqui é bom demais Ok 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 Sibila Bom atenção Uma tragédia Acaba de acontecer agora Atenção Uma tragédia Acaba de acontecer agora Na minha querida Vila Verde Alô Ivan Boa tarde Boa tarde Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite É esquina aqui na Vila Verde Rua Polgar Funkel Esquina com a Emílio Romani O que aconteceu? Infelizmente uma fatalidade Um menino Do colégio Brasílio Está vestindo uma calça Do colégio Brasílio E foi atropelado Pelo um ônibus E infelizmente O menino Não sobreviveu O ônibus passou em cima dele? Passou em cima do menino Mas ele estava atravessando a rua Ou estava pegando o cara Estava pendurado Atrás do ônibus? Não, não, não O menino Pelo que consta Algumas pessoas comentaram aqui Eu estava perto aqui E comentaram que o motorista do ônibus Ia fazer um retorno Para fazer o retorno Para passar em frente a Bosch Estava descendo pela Polgar Funkel E daí o menino Do lado esquerdo Acho que não sei se se confundiu E acabou entrando na frente do ônibus Barbaridade Qual a idade dele, Ivan? Aproximadamente 14 anos 14 anos de idade E tinha junto com o menino Um caderno E as pessoas Algumas pessoas Pegaram o caderno E está no caderno Escrito Júlio 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 E está com o uniforme Do colégio Brasílio do SIC Brasílio do SIC É E a família não apareceu até agora? Não, não apareceu ninguém E mais ou menos 40 minutos Está ali o corpo E rodeado de pessoas Muitas pessoas curiosas Meu Deus do céu Estão olhando E é difícil, viu? Até tive que pedir para um amigo meu Lá, algumas pessoas A gente pegou Como pegar um lençol Cobrir, né? Isso, já foi coberto Só que aqui é o negócio É muita gente curiosa E fica ao lado ali Fica olhando E é difícil, viu? A polícia até agora não apareceu Mais de meia hora O SEAT chegou a ir ao local, Ivan? Não ainda Também não? Não ainda É coisa do capeta, viu? Bom, Ivan Então vamos repetir Tem um caderno Uma criança Um menino de 14 anos Aproximadamente 14 anos A 15 anos Ok Com o uniforme do colégio Brasílio Uma bicicleta Mountain Bike De cor vermelha Quadro vermelho Com garfo amarelo Ele estava com a bicicleta? Bicicleta E atravessou Possivelmente até atravessar Na frente do ônibus Quando ele ia fazer o contorno, né? Daí o ônibus atropelou Atropelou Passou por E tem um caderno Com o nome Júlio Júlio E ele estuda no colégio? Pelo uniforme Dá pra constar Que ele esteja estudando No colégio Brasílio Que é um colégio Próximo ao terminal do SIC Então eu queria avisar Suamilhas Naturalmente ele mora Na Vila Verde Ou em algum bairro Nas proximidades, né? Avisar o familiar, né? Infelizmente Foi uma fatalidade Que está deixando Todo mundo Todo mundo está triste ali Só que é negócio No momento desse O pessoal tinha que Dar um certo espaço E fica todo mundo aglomerando Isso que é complicado, né? Isso é coisa do capeta O ônibus de qual linha, Ivan? Angélica SIC Angélica SIC Angélica SIC Olha, Ivan Muito obrigado Pela reportagem Pelas informações Obrigado em nome Do departamento De jornalismo Da Rádio Mais Em meu nome Do Alborguete Do Ricardo E de nós E toda a nossa equipe De trabalho Imagina, imagina Um beijo na sua alma Muito obrigado Um abraço Um abraço Fique com Deus Olha que barbaridade, né? Até agora a família Não deu falta Da criança em casa De repente os pais Até estão esperando O Alborguete Chegar Pensam que estão Com algum amiguinho E infelizmente É É Não Acabam não 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 tendo aí Um retorno, né? Mas assim que souberem Com certeza vão entrar Em desespero Agora o trânsito Em Curitiba Eu sempre falo isso Não dá pra brincar Não dá pra brincar Com o trânsito Sabe? Tá na hora de começar A pegar a criançada No colégio Se você é pai Se você é mãe Se você tem Condições De mandar alguém Buscar o seu Manda ir buscar Lógico Não larga com bicicleta Sabe? Esse negócio de mandar Criança com bicicleta Pra escola Não dá certo É mais do que provado Então atenção, olha Na região ali Da cidade industrial Na Vila Verde, hein? O menino Está trajando O uniforme Do colégio Brasílio Da SIC Com a bicicleta Mountain Bike Vermelha Justamente E um caderno Com o nome Júlio Atenção então Os familiares Atenção os bairros Atenção os bairros Atenção os bairros aí Avise a família Pelo amor de Deus O Ivan, né? Conseguiu um lençol E cobriu a criança E cadê o SEAT? É SEAT? SEAT SEAT Ontem eu falei Que houve um duplo Homicídio E uma pessoa E uma pessoa Teria cometido O suicídio Mas houve uma Ribeiravolta No caso Que eu dei em primeira Mão aqui ontem Policial militar Assume ter atirado No autor Do duplo homicídio Ocorrido No final de semana Em Colombo A primeira informação Era de que o homem Tinha cometido o suicídio É isso? Realmente A primeira informação Anderson Aires Na boca do crime É isso aí Alborguete O caso de grande Repercussão Durante o fim de semana Onde mãe e filho Foram assassinados Pelo vizinho em Colombo Estava intrigando A polícia O fato do autor Ter cometido o suicídio Logo após o crime Não estava Encaixando-se A cena encontrada No local Pois a vítima Estava no sofá Apresentava um tiro Na barriga E outro na cabeça E isso não estava Convencendo a primeira Versão de suicídio Ontem Uma reviravolta O policial Elias Assunção Que é parente Das vítimas Apresentou-se A polícia Dizendo ter atirado Contra o autor Do duplo homicídio Jair Alves Aguirre Segundo ele Ao adentrar Na residência Para efetuar A prisão do assassino Encontrou o autor Sentado no sofá De arma em punho Temendo uma reação O policial Disparou contra ele Só que em seguida Percebeu que o Jair Já estava morto Que ele havia cometido Suicídio Com um tiro na cabeça Agora O laudo do IML Vai apontar Se o tiro que matou Jair Foi de sua própria arma Ou da arma do PM O estranho Nisso tudo É Por que o policial Não abriu o jogo No dia dos fatos Não contou toda a verdade Ele deve responder O processo em liberdade Até que se apure O que de fato ocorreu Toda essa confusão Teria se iniciado Devido a um desentendimento Entre vizinhos Por motivo fútil As informações Um pouco truncadas Dão conta de que Por causa de uma árvore Ou a disputa Por um pedaço de terreno Teria enfurecido Jair Alves Aguirre Que acabou matando A vizinha e o filho dela Tudo isso ocorreu Na tarde do domingo Em Colombo Da central de jornalismo Repórter Anderson Aires Para o programa Plantão da Mais Com Luiz Carlos Alborguete Rádio Mais Aqui É bom demais Rádio Mais Luiz Carlos Alborguete Atenção Trabalhador brasileiro Olha a hora No observatório paranaense Da Rádio Mais AM 1120 A nova rádio brasileira Do Parané Em Curitiba São 6 horas e 46 minutos Daqui a pouco Nós vamos trazer a história A história A história A história Do vereador Que foi parar Na cadeia Roda Rádio Mais Aqui é bom demais Informação Então dá mais Opinião Então dá mais Então dá mais Como os carros Alborguete Pra você comprar e economizar Vem direto aqui Pariqui Curta um momento com o atendimento Que te espera aqui Fiat Pariqui Aproveite e sorria Com a intergarantia Que só tem aqui Pariqui Economize um montão Com a negociação Que a gente tem aqui Fiat Pariqui Fiat Pariqui Mais Fiat a cada minuto Sertão da mais Sertão da mais A boa música sertaneja Das 22h A meia-noite Sertão da mais Sertão da mais Sertão da mais Com o mensagem A prefeitura de Colombo Trabalha E um novo aparece O Antipó Avança pela cidade Mais durável E sem custos Para a população Conheça a opinião De quem sabe disso As pessoas que vivem Nos bairros beneficiados Meu nome é Mário Rezende Jardim Inter Então a gente está contente Sabe com o Antipó Livro do barro Da poeira Então a gente está contente Com o serviço Divandir Bairro Jardim Samambaia O Antipó Para nós melhorou muito Para mim foi ótimo Guilherme Bairro Jardim das Flores É eu gostei do Antipó Está bom assim Gostei do trabalho Das pessoas Mano Martins de Castro Jardim Carvalho Estou agradecendo Pelo serviço Que foi feito aqui O Antipó Na minha rua Que melhorou bastante Evitou a poeira Que tinha muita poeira aí E agora ficou Bem melhor 100% melhor Quem escuta A voz do povo Sabe O Antipó Está levando mais conforto E saúde Para os bairros E isso É novo Prefeitura de Colombo Para você comprar Para você comprar e economizar Vem direto aqui Parigui Curta um momento Com o atendimento Que te espera aqui Fiat Parigui Aproveite e sorria Com a intergarantia Que só tem aqui Parigui Economize um montão Com a negociação Que a gente tem aqui Fiat Parigui Fiat Parigui Mais Fiat a cada minuto Festival de Ofertas Malucelli Ouça estas ofertas Piso Cerâmico Valência 30 por 30 Extra 8,54 m² Torneira para Pia Bica Móvel 24,90 peça Malucelli Rua Barão do Serra Azul 1178 Centro de São José dos Pinhais Fone 3382 2244 Lojas também Paranaguá Ei doutor Pare doutor Mas que barbaridade Oi gente Estamos aqui Estamos aqui na mais também Todos os domingos Quero a sua companhia Das 8h ao meio dia Para nós fazer a festa Da capital do estado E toda a região metropolitana Enquanto o mercado Comigo João Cascavel Domingo Das 8h ao meio dia Domingo da mais Com João Cascavel Festival de Ofertas Malucelli Ouça estas ofertas Piso Cerâmico Valência 30x30 extra 8,54 m² Torneira para Pia Bica Móvel 24,90 peça Malucelli Rua Barão do Serra Azul 1178 Centro de São José dos Pinhais Fone 3382 2244 Lojas também Paranaguá Rádio Mais Rádio Mais Rádio Mais Aqui é bom demais Rádio Mais Cantão da Mais Com os carros Olha a hora certa Para você Para você Agora são 6 horas Conferência Em nome de toda a equipe Da Rádio Mais Muito obrigado Boa tarde Luiz Carlos Estão entregando Entregando o treinamento Está todo mundo Com a cabeça erguida Mas todo mundo Muito consciente Do momento Que nós vivemos Então eu imagino Que não está faltando Para esse jogador Disposição Não tem nenhum jogador Omisso Nós perdemos o jogo No domingo Mas não tem nenhum Jogador omisso Porque o jogador Que esconde Não quer passar Para o jogo Inclusive Em alguns momentos Os jogadores Estão Se excedendo Estão tendo Um limite normal Então eu acho Que a equipe Está muito bem Emocional E como eu falei Na minha coletiva O que nós Estamos precisando Na nossa equipe Nesse momento É um tempo Para trabalhar A gente não teve Desde o jogo Contra o Jota Na Luceira Que a gente Não teve esse tempo E eu acho Que essa semana Agora vai ser ideal Para que o torcedor Atleticano A diretoria Atleticana E nós mesmos Como se consegue Os próprios atletas Possam ver Uma equipe diferente No domingo Em condição De enfrentar O Irati A gente entende Que é um jogo Difícil Mas E nós temos Referências Nós precisamos De quatro vitórias Nesses quatro jogos Restantes E a referência É nós mesmos Nós começamos A competição Nós tivemos Doze vitórias Consecutivas Na competição Então a nossa referência Nós temos Todas as condições Mesmo entendendo São João Difícil Contra o Irati Contra o Paraná E com dois Irati Paraná E o Irati E o Irati E o Irati E o Irati E conseguir Uma sequência De quatro vitórias E automaticamente Conseguimos Uma classificação Para a próxima fase Sem depender De resultados De ninguém Portanto Você ouviu Ney Franco Falando aqui Na Rádio Mais E amanhã Eu volto Com mais informações Do Atlético Paranaense Titi Barros Para Rádio Mais Aqui é bom demais Beleza Informações Aí do Atlético Paranaense Grande Titi Barros Obrigado Titi Pelas informações Que trouxe aqui No plantão da Mais Da sua Rádio Mais Aqui é bom demais Ao Orguete Muito bem Alô Genésio Obrigado pela ligação Muito obrigado Um beijo Na sua alma Que os salmos De Davi Estejam sobre A sua família Muito obrigado A todas as ligações Que estão chegando De todo o estado Do Paraná Na internet mundial Parabenizando O jornalista Ricardo Chaves E seu grupo Que criaram A rádio Mais moderna Da história Do Paraná Em Curitiba E São José dos Pinhais Muito obrigado Rádio Mais AM 1120 E você ouve o Chave De manhã E o Alborguete E o Ricardo Alexandre A tarde Anderson Vereador É preso Por falsificar Assinatura De prefeito Olha 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 Agora É isso aí Alborguete Duas meninas De 7 e 9 anos Foram vítimas Não Não é essa não Não é essa não Anderson Eu quero A do vereador Que foi preso Por falsificar Assinatura De um prefeito Municipal Quero saber Que cidade é Que estado Que é Se é fora Do Brasil Se é no mundo Dá pra colocar aí Entendeu Então vamos lá Anderson Alborguete Vereador é preso Por falsificar Assinatura De prefeito O vereador Altamiro Eliseu Teixeira Da cidade Professor Jamil Em Goiás Foi preso Na última segunda Feira Suspeito De falsificar Assinatura Do próprio pai O prefeito Da cidade Alino Teixeira O pedido De prisão Foi expedido Pela juíza Eugênia Bizerra De Oliveira Acatando o pedido Do Ministério Público De acordo Com investigações O vereador Assumiu a prefeitura Depois de Alírio Teixeira Ter se ausentado Do cargo Por problemas De saúde Decorrentes A idade avançada O vereador É acusado De falsificar A assinatura Do prefeito Para emitir Cheques Em nome Da prefeitura O que foi comprovado Por meio De exame Grafotécnico De acordo Com o Tribunal De Justiça De Goiás Teixeira Também teria Depositado Dinheiro público Em contas De amigos íntimos E não teria Pago os vencimentos Dos funcionários Da prefeitura Ainda Conforme Investigações A conta Do restaurante Que oferece Alimentação A cadeia Pública Do município Não foi paga Os funcionários Da prefeitura Ainda teriam sido Treinados Para incinerar Documentos Que pudessem Comprometer A sua administração Enquanto Exercia a função Do pai A magistrada A magistrada Também decretou A prisão Do secretário De finanças Carlos Alexandre Gonçalves De Oliveira Da central De jornalismo Repórter Anderson Aires Para o programa Plantão da Mais Com Luiz Carlos Alborguete Rádio Mais Aqui É Bom demais Rádio Mais Obrigado ao Departamento De jornalismo Bem-vindo aí A Hora do Brasil Vamos saber O que aconteceu No Palácio do Planalto Na Câmara Federal No Senado Da República Vamos saber Por que Que a Bolsa A Bovespa Despenca Quase 6% E o dólar Explode Muito obrigado Um beijo Na sua Alma Rádio Mais Aqui É Bom demais Com Luiz Carlos Alborguete Informação Plantão da Mais Opinião Plantão da Mais Com Luiz Carlos Alborguete